Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, aqui é a Dark e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu farmo o Vale do Triunfo. Lembrando que eu não vou dar ênfase aos locais de farm passivo, tá? Aqueles que você fica lá enquanto a cera vem até você e também não vou mostrar lá a partitura que você toca diariamente e você ganha bastante ceras lá no teatro da aldeia, na sala de música, mas se você for nesses lugares é ceras a mais que você consegue. Lembrando sempre de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, deixar seu like no vídeo e compartilhar com os seus amigos. Agora sim, sem mais enrolação, bora farmar o Vale do Triunfo! E aí 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 Aqui eu não costumo fazer como eu vou mostrar, eu faço baguina topeira, mas como eu não vim de shib, não deu para fazer, mas um dia quem sabe eu mostro para vocês. E aí 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 Lembrando sempre que essa é a rota que eu faço, você não precisa fazer igual, mas é só para mostrar onde estão. E aí 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 E aqui, depois de pegar as velas, é só você fazer a corrida de voo, não tem muito segredo. Eu vou pular essa parte, porque não preciso mostrar, vocês já sabem, né? Eu vou lá pra parte final. Eu vou lá pra parte final. Eu vou lá pra parte final. Agora você vai mirar lá em cima no alto, vai ter uma entrada. E aqui, ao invés de pular logo pra frente, onde tem outra entrada, eu desço, aqui tem o farm passivo, e queimo essas escuridões aqui. Depois eu continuo em frente. E se você também descer lá, como eu fiz pra que mais escuridões, lá onde tem o farm passivo, aqui é só você ir pro lar. E agora vamos para a segunda corrida, que é no gelo. E eu também vou pular essa corrida, porque não tem necessidade, é só você completar. E vamos para a parte final lá no coliseu. E agora a gente vai lá pra parte da aldeia dos sonhos. Aqui eu dei uma confundida, bem braba, mas no fim dá certo. E eu acendi essa velinha aqui pra pegar recarga, né? Só que aí eu vi que ali na frente tinha o quê? Uma pequena mariposa tentando passar a barreira, que provavelmente não ia conseguir. Então eu fiz amizade com ela pra ajudar ela a passar por aqui, que eu sei que é difícil. Quando você é novato, você não entende as coisas direito, né? E a gente continuou juntas até o fim desse vídeo. Como eu estava gravando o farm e eu não ia poder ajudar essa mariposa a recuperar os espíritos, eu deixei a mão dela, mas no fim ela acabou seguindo de volta. E agora a gente vai lá na parte do desfiladeiro do Yeti, pegar o bolo de vela que tem lá. E agora a gente vai lá na parte do desfiladeiro do Yeti. E agora a gente vai lá na parte do desfiladeiro do Yeti. E esse foi o farm do Vale do Triunfo, espero muito que tenham gostado. Obrigada pela companhia de sempre e até o próximo vídeo.